Pode pesquisar, só um time tem nove finais de Libertadores seguidas. Há quase uma década, transmitimos a decisão da Libertadores de um jeito único, com a paixão de quem respira futebol 24 horas por dia. E dia 30, estaremos juntos ao vivo, para mais uma transmissão histórica. Final da Libertadores com quem entende do assunto é aqui, no Fox Sports.